Olá pessoal voltamos com mais um vídeo e nesse de hoje atendendo a pedidos de inscritos aqui do nosso canal vamos estar deixando uma dica para você fazer a instalação da fechadura em uma porta de madeira maciça isso para quem não tem o gabarito para fazer aquele furo mas a nossa dica de hoje já vou adiantar para que o vídeo não fique muito grande é uma serra opon ela tem 19 milímetros que é a bitola dela essa é da Starret e vamos estar mostrando para vocês qual é o procedimento para você fazer um furo bem rápido e instalar a fechadura nessa porta bora lá antes de partirmos para o passo a passo pessoal vou deixar algumas dicas importantes aqui ó além da serra copo de 3 quartos ou 19 milímetros como você preferir falar aí vai precisar desse suporte o qual vai enroscar aqui na na sua serra copo e essa outra parte aqui você vai colocar na furadeira pronto a partir daqui você vai abrir a sua caixa de que vem com a fechadura conferir se todas as peças estão ok se não vem faltando nenhuma para você não ter surpresa na hora de fazer a instalação dando tudo certinho parafusos a parte do espelho tudo certinho agora vamos para a marcação lá na porta outro detalhe é o seguinte é importante que você coloque uma peça de madeira embaixo da sua porta e faça um travamento pode usar uma cunha e vai dar tudo certinho essa peça é para você trabalhar com tranquilidade a porta não ficar movimentando aí você coloca uma de um lado e outra do outro lado assim a sua porta ficar toda firme agora vamos para o processo da marcação da fechadura é o seguinte é importante que a sua maçaneta fique daqui ó você vai colocar um metro e dez centímetros da parte de baixo da porta até a altura e vai ficar a maçaneta aqui ó um metro e dez de altura após eu ter feito a marcação aqui dessa parte aqui do trinco vamos colocar a fechadura na parte da frente aqui ó ela tem que ficar centralizada no meio da porta certinho tanto para cá quanto para o outro lado de lá ó e ó nos dois lados ficar centralizada esse será o local do encaixe da nossa fechadura bora lá né pessoal o nosso primeiro passo é fazer o furo da maçaneta vamos para o outro lado terminamos de fazer o furo pronto agora vamos para o furo da fechadura preferimos tirar a porta do local para facilitar essa furação aqui no chão bem mais apoiado bora lá olha só que praticidade o 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 formão de 10 milímetros para tirar as rebarbas do fundo bora ver se a fechadura vai encaixar direitinho aqui agora encaixou perfeito né bora colocar a maçaneta aqui só para ver se vai funcionar o trinco perfeito bora ver se a fechadura está trancando e a chave colocar aqui o cilindro é importante fazer esse teste porque se não tiver trancando bem tem que fazer algum ajuste você já faz logo trancando o filé da bahia bora montar colocar logo o parafuso e segura o cilindro essa outra parte dos espelhos vamos montar lá no local aqui pessoal colocamos a maçaneta na parte de fora como vocês acompanharam na parte de dentro nós colocamos também essa parte de dentro aqui ó o detalhe aquele pininho que vem de prender você tem que colocar sempre na parte de dentro está trancando aqui ó a gente vai deixar a lingueta trancando ó aqui agora a gente vai deixar essa lingueta de fora assim ó para fazer a marcação do furo lá no portal e colocar essa parte do espelho e assim a porta ficar trancando então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje deixando aqui mais essa dica para você fazer um furo para colocar uma fechadura de uma forma manual e rápida acabamos deixando outras dicas de instalação da fechadura e o nosso vídeo de hoje é esse eu espero que você que assistiu aí tenha gostado se você gostou deixe aquele joinha se for novo por aqui se inscreva no nosso canal ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui até o próximo vídeo um abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí